Neste Rio Grande e Gigante Os heróis da tradição Quem empunhar a bandeira De flecha e lança na mão Quem empunhar a bandeira De flecha e lança na mão Rio Grande, Rio Grande Querido chão missioneiro Rio Grande, Rio Grande Povo forte hospitaleiro Na revolução farroupilha Gaúcho foi mais temido Lutava como um gigante Desafiando o perigo Nas emboscadas da vida Entrei cheirando o inimigo Valorizando este pago Que jamais será vencido Valorizando este pago Que jamais será vencido Rio Grande, Rio Grande Querido chão missioneiro Rio Grande, Rio Grande Povo forte hospitaleiro No Brasil de Sul a Norte Gaúcho é valorizado Defendendo de pulso firme Os valores deste estado As tradições deste pago E como bom semeador Levando nossas tradições Cultivando até no exterior Levando nossas tradições Cultivando até no exterior Rio Grande, Rio Grande Querido chão missioneiro Rio Grande, Rio Grande Povo forte hospitaleiro No sangue de nosso povo E nos heróis do passado Dando exemplo de coragem E de gaúcho educado Respeitando o semelhante Cordial e sempre gentil Somos esteio da nação E a esperança do Brasil Somos esteio da nação E a esperança do Brasil Rio Grande, Rio Grande Querido chão missioneiro Rio Grande, Rio Grande Povo forte hospitaleiro Rio Grande, Rio Grande, Rio Grande Rio Grande, Rio Grande E a esperança do Brasil